Eu sou o Dê, 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 Dê, um beijo na sua mãe Dê, 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 notícias pra sua avó Dê, 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 um susto no seu pai Com Dê, Dê, vim pra Deus, se liga e vai Dê, 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 parabéns pra sua tia Dê, 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 desculpas pra sua noiva Dê, 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 boa noite pra uma amiga Com o Dê, 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 vim, Bratel, cê fica em dica Dê, 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 um abraço no colega Dê, 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 uma croca no irmão Dê, dê, lembranças pra sua prima Além de ser barato, ainda rima Dê, 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 um alô, vim, Bratel, liga, pô, se não ligar A gente vai continuar a cantar Dê, 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 um beijo Dê, 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 vim, Bratel, liga, já, já, já